Fala pessoal, aqui quem fala é o Luke Aldis, dessa vez aí pessoal, trazendo para vocês a continuação do Minecraft que eu perdi minha casa Se vocês não viram quando eu perdi minha casa, pesquisem aí no YouTube Luke Aldis Mota Aí vocês vão ver meus vídeos, meu canal e por favor se inscrevam Nossa, eu mexi aqui o negócio gente, entrou, entrou Nossa, tá travado, gente, tá muito travado Galera, galera travou, travou minha gente Tá passando tudo, tá travado Nossa, misericórdia Galera, me desculpe ter saído do jogo, mas é porque ele deu uma travada Eu precisei sair, eu vou entrar e já volto Calma que agora travou o negócio Eu vou dar uma entrada e já volto Voltei galera Tô entrando no mapa Aí vocês tem que me ajudar a achar minha casa Pelo amor de Deus Me ajudem Coloquem aí nos comentários Hashtag perdi minha casa Ah, eu não sei se eu já disse, eu sei que é muito chato ficar falando Mas por favor, se inscrevam no canal e cliquem no gostei Isso ajuda muito, muito, muito Eu sei que é chato ficar falando Mas isso ajuda, me ajuda Então clique no gostei Nossa, tá carregando Aí, carregou Agora a gente tá anoitecendo Eu tô preso Deixa Tô perdido É Achei minha casa Ah não Foi um monte Parecia minha casa, gente É, eu sei que eu tô me enganando Mas É a minha imaginação Gente, como tá Achei minha casa agora Nossa, bem ali tem um creeper Gente, se você não sabe Um creeper é um mob muito chato E vocês tão me ouvindo? Coloquem aí nos comentários Porque tem uma música aqui Que eu tô no meio de um aniversário Eu decidi gravar vídeo Pô, né, né Eu também não sei Mas Assim Eu tô com nada pra fazer Então Vou gravar vídeo Pra vocês 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 Nossa, tem um tridente ali, ó Eu vou lutar com ele Jesus É a família Nossa Vocês tão vendo o filho no colinho Ah, deixa Não tá mais Meu Deus Meu Deus Misericordioso Ah Ai, caramba Eu vou chorar Porque ele, meu Deus É um esqueleto ali perto E porque eu nasci lá no lugar do urso É melhor colocar o dia Porque senão eu vou ficar falecendo aqui Toda hora E vocês não vão querer ver isso Pronto Tá de dia Agora vamos procurar a minha casa Nossa Galera Coloquem nos comentários Se isso trava pra vocês Porque eu não sei Porque pra mim trava, né É Então Eu vou atrás da minha casa Dá uma caminhada aqui Porque eu sei que vai ficar um pouco chato E se eu achar Eu vou voltar com vocês daqui a pouquinho Esperem rapidinho Galera Eu voltei Pé de mais afogado Que já me mataram Então, mano Eu sei que eu tô Nossa Tô preso Mentira Não tô mais preso É, gente Agora Agora eu tô atrás Da minha casa Que eu perdi Nossa, gente Se eu achar minha casa Vai ser um golpe de muita Muita sorte Agora eu quero muito Achar a minha casa Amara que eu ache, né Meu Deus Ai Fazer o falecido Mas, né Aquele Aquele Viver 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 Corre, mano Tô rodando o pântano Vocês já viram o pântano? Se você joga Minecraft Coloquem nos comentários Se você joga Minecraft Coloquem Hashtag Minecraft Nossa Eu bati Numa vitória Rede, mano Que eu voei Agora eu vou atrás Nossa Nossa, gente Minha Nossa Senhora Você duvida Eu descer lá, mano Tô com medo De falecer Calma, não tem madeira Na verdade Eu perdi tudo Calma, gente Eu tenho que entrar lá embaixo Calma aí Vou pegar uma madeira, gente Porque É No Outro vídeo lá Eu faleci Pelo Enderman Eu tô bravo com aquele Enderman Vou atrás dele Ele vai ver Ele vai ver Vai falecer Se não morrer de novo É a vida Agora Eu vou pegar aqui O negócio Fazer Galera Eu vou tentar Fazer uma Picareta A picareta Das picaretas Eu fiz Eu fiz Duas Mas Sem querer Eu vou tentar Descer Lá embaixo Me desejem Sorte Consegui Eu tô tão feliz Mas não consegui Eu já achei Ferro Ó Gente Eu tô achando Ferro Ai Eu preciso De mais Uma pedra Gente Eu vou levar Ferro Nossa Mas eu vou levar Ferro Pra minha casa Sendo que Eu esqueci Minha picareta Nossa Eu não sei Por que eu tô Querendo Uma picareta Agora Eu vou pegar Esse ferro Gente Eu vou pegar Aqui o ferro Aí Eu Vou atrás Da minha casa Eu perdi Então Primeiro os ferros Depois a minha casa Aqui a minha casa Tá mais longe E vai demorar Nossa Tem uma correria Aqui do meu lado Sou minerador Gente Sou top Nossa Minha memória Tá cheia Bom gente Minha memória Tá muito cheia Então Eu vou ficar Eu vou deixar Esse vídeo Por aqui E Ai nossa E Falou